Quero saudar a Amada Igreja com a graça e a paz do Nosso Senhor Jesus. Amém. Queridos, não há coincidência, não há coincidência, uma agenda de viagens cheia e o convite do pastor caiu exatamente no fim de semana que eu estou aqui e caiu exatamente nessa igreja, nessa porção das escrituras que a gente segue estudando. E, para mim, é como pregar no próprio funeral, porque esse texto era para mim, esse texto falou foi comigo. E o desafio é dobrado. Quando você é confrontado pelo próprio texto, é um desafio. E, pensando nesse texto, eu imaginei uma cena, um diálogo que muitos de vocês ou já enfrentaram, ou já viveram, ou já ouviram falar algo parecido com isso. Acabou, meu amor. Acabou. Eu não te amo mais. Como assim, meu bem? Eu não te amo mais? Acabou. Depois de tantos anos, eu não te amo mais. Meu amor, mas eu tenho sido presente, eu tenho cuidado de você, eu tenho te amado por tantos anos, eu também, meu amor. Eu sempre fui fiel a você, eu cuidei da nossa casa, eu cuidei da nossa família, eu estou com você esse tempo todo, eu nunca te traí. Mas acabou, eu não te amo mais. Meu amor, lembra do começo, lembra de tudo que a gente prometeu, lembra de como era, como a gente se conheceu, como foi no começo. Como assim acabou? Traz na memória. Não pode ser assim. Acabou, meu amor. Eu não te amo mais. Mas então, eu estou separado, casado, no casamento. Não tem motivo mais ostentar uma aliança no meu dedo. Volta, lembra, vamos começar de novo, e vamos ser felizes para sempre. Vocês já ouviram uma história mais ou menos assim? Você já enfrentou uma história assim? É mais ou menos nesse contexto que a gente vai meditar nessa porção da escritura de hoje. E eu quero te convidar para você ver se tem conexão ou não isso que a gente acabou de dizer com o texto de hoje. Vamos juntos a Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. Nós vamos ler do versinho 1 ao 7. Essa é a nossa tarefa. Essa é a porção da escritura. Apocalipse, capítulo 2, do verso 1 ao verso 7. Diz assim a palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve Essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declararam apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmurecer. Verso 4 de todos vocês. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, eu venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tenho, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaitas, as quais eu também odeio. Todos juntos. quem tenha ouvido ouça o Espírito de Deus e de Deus. Ao excedor, a lei que se ama diante da árvore e da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém. Amém. Queridos, esse livro de Apocalipse, ele, como vocês ouviram, os que estavam aqui no domingo passado, uma exposição boa do capítulo 1, ele, em inglês, ele tem um outro nome. O nome desse livro em inglês é Revelação. É como se eu levantasse ali aquele forro que está cobrindo o que a gente supostamente acha que é uma mesa, então levantando o forro está revelado o que que tem ali embaixo. Se é uma mesa mesmo, se é uma porta em cima de alguma coisa. Então a revelação. Aqui então o próprio Deus descortina, revela coisas que iam acontecer. E aí, passeando pelo início do texto e o capítulo 2, só para a gente entender em que pedacinho que a gente está, esse livro ele foi escrito pelo apóstolo João. O último apóstolo vivo nessa temporada aqui, ele por causa do nome de Cristo, ele foi mandado para uma prisão numa ilha chamada Pátimos. Agora veja você que interessante, porque à medida que a gente vai estudando, tudo é muito edificante para os nossos corações. Um homem de Deus, o último apóstolo, ele é preso numa ilha chamada de Pátimos. O que uma ilha? Uma ilha é um lugar cercado por água normalmente isolado. A pessoa está ilhada, eu estou ilhado, vem me ajudar. Normalmente é um lugar de abandono, um lugar de solidão, ele está sozinho. não só numa ilha, ele está dentro de uma prisão. Então prisão, a gente já entende que é um lugar de solidão, é um lugar de restrição de liberdade, é um lugar que você não pode se relacionar com ninguém. Então João está preso dentro de uma ilha. Então preso duas vezes, numa ilha e preso. Deus foi lá no João. Pois a palavra de Deus não é presa. O próprio Deus foi lá no João. Deus foi até João na ilha longe, cercada por um monton na água, dentro de uma prisão bem fechadinha. A palavra de Deus foi lá no João. Aonde ele estava? Escondido, guardado. Essa palavra, queridos, eu não sei que distância ou que clausura você está na sua vida com Deus. Se parece que está longe demais, se parece que você está preso demais. Esse tipo de Deus que a gente serve, ele te busca aonde você está. Ele não para de falar com você. Se você é dele, ele vai lá no seu ouvido, no seu quarto escuro, na sua clausura, aonde você estiver, ele vai falar com você. O nosso Deus fala. É da natureza do nosso Deus falar. E você não esconde de Deus. E se tentarem te esconder de Deus, te colocarem numa ilha, numa cela bem fechadinha, ele vai lá. Porque foi assim essa história. Eis que num dia de domingo, no dia do Senhor, uma voz, João escuta uma voz e era o próprio Deus falando com ele. Ele cai como morto. Deus toca, o próprio Jesus toca o ombro dele e fala, não temas, sou eu que estou falando com você. E ele começa a falar essas coisas todas que estão aqui em Apocalipse. no começo do versinho 1, quando a gente vai lendo, ao anjo da igreja em Éfeso, escreve, já tem aqui uma segunda lição preciosíssima. Esse Deus que apareceu a João, ele fala com a igreja pela palavra. Ele fala, João, escreve. Escreve o que eu estou falando. O jeito de Deus falar comigo, escreve essas cartas para as igrejas. Como que Deus fala comigo com vocês? na palavra. Jesus, o próprio Senhor Jesus aparece a João e fala, escreve o que eu quero falar com a igreja. O jeito de Deus falar com a igreja é na palavra. E está escrito aqui, ele diz, aquele, então o próprio Senhor Jesus dizendo a João aquilo que você vai escrever para as igrejas. A palavra vai até você em qualquer lugar, ela não vai te deixar, e o jeito de Deus falar é na palavra. É o Salmo que a gente leu aqui, são essas leituras que a gente faz aqui. É o Timóteo, é você na sua casa lendo uma porção das escrituras, em Levíticos, em Números, em todos os livros da Bíblia, ele fala na palavra. Isso logo no comecinho dessa, dessa fala de Deus no capítulo 2 da igreja de Éfeso que a gente está vendo. Agora, uma outra coisa que me chama a atenção é que aqui está escrito que essa carta foi escrita a Éfeso. Estaria, então, eu e você lendo o e-mail de alguém? A gente está mexendo na caixa de correio de alguém aqui? Eu estou lendo uma carta, então, eu peguei na caixa de correspondência uma carta que estava endereçada a Éfeso e abri e estou lendo uma carta que era para eles? Não. Essa carta foi para eles, mas ela é para você também. Esse e-mail é para você. Essa conversa de Deus aqui é para mim e para vocês. Quando ele está falando nessas coisas aqui, que uma igreja que foi fiel, que fazia tudo certinho, que foi elogiada, mas que parou de amar, ele está falando comigo e com vocês. Você não está lendo correspondência de ninguém. Ou você se apropria dessa palavra aqui como sua ou como o pastor falou, a nossa mente é lerda. Você está aqui passando um tempo e a prova de você banalizar o que você está ouvindo é o texto. Seu coração gelou, esfriou. Pensando então nessa igreja, nessa porção das escrituras, eu pensei a gente dividir aqui esse nosso estudo em três blocos. O primeiro seria então a percepção, o segundo seria a prescrição e o terceiro seria a persuasão. Percepção, prescrição e persuasão. Se a gente começar a meditar no texto pensando nessa percepção que é o Senhor Jesus, que caminha pela igreja e conserva na mão as sete estrelas, ele faz uma prescrição, ele tem uma percepção, ele nota o que está acontecendo na igreja. E o começo do versinho 1, Apocalipse 2, verso 1, está escrito, ao anjo da igreja em Éfeso escreve estas coisas, diz aquele, o próprio Senhor Jesus, que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Eu pergunto a vocês, quem é aquele que está andando? A igrejinha fala assim, é o Senhor Jesus. Quem é esse que tem as sete estrelas na mão e que anda no meio dos sete candeeiros, irmãos? É o próprio Senhor Jesus, é o próprio Senhor Jesus. E aí, à medida que ele fala, ele fala sete estrelas e sete candeeiros. Se a gente não entendesse o que é isso, mas eu conheço pelo menos parte da maturidade da igreja e sei que seria desnecessário, mas cortando a régua baixa, lê o verso anterior, a gente está em Apocalipse 2, 1. Lê o versinho de cima, o de trás, para a gente entender o que seriam essas estrelas ou esses candeeiros. Aí está escrito no versinho 20, vamos ler todos juntos? Um, dois, três e já. 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 Então, está respondido. O anjo da igreja é o sentido de mensageiro. Quem que é o mensageiro da nossa igrejinha? É o pastor Fábio, é o pastor Robinho e quem prega aqui, que eles autorizam, são os mensageiros. Deus tem, então, o próprio Senhor Jesus está dizendo que conserva na mão direita o pastor Fafá, o pastor Robinho e cada um de nós que ousa pregar. E o que isso é muito bom, porque então não há glória nenhuma em nenhum de nós. Porque a gente está na mão, é bem a de Deus. É Ele que segura os pregadores dessa igreja. Não há glória em nenhum em pregador nenhum. Porque quem prega, quem ensina, quem é mensageiro, o anjo é mensageiro, é o pastorzão da igreja, ele está na mão direita, bem fechada. Ele conserva na mão direita, ninguém tira da mão. Você dá conta de tirar alguma coisa da minha mão, mas de Deus? Que tanto de tendão tem a mão de Deus? Que tanto de força tem a mão de Deus? É Dele. Está na mão Dele. Não há glória em nenhum mensageiro, mas o próprio Deus que segura os mensageiros na mão Dele. Isso tem essa aplicação de que não há honra, não há glória, o poder é todo Dele, mas há também uma segurança. Que delícia, né? Está na mão de Deus. Que conforto, hein, pastorzão? A gente descansar, por isso que a gente ouça subir aqui, para pregar. Então, nós estamos na mão de Deus. Essa igreja tem um líder. Deus botou o pastor Fábio para ser o nosso pastor titular. Olha que delícia. Ele está na mão de Deus. Então, tudo que está abaixo dele está tranquilo, irmão. Literalmente, está dominado. Porque se o cabeça do rebanho é o pastor Fábio e ele está na mão de Deus, fica tranquilo, irmão. Você está na igreja boa. Você está na igreja sadia. Fica sossegado que aqui tem dono. É a mão de Deus que segura o seu pastor Fábio. O pastor titular, o anjo dessa igreja. Suave. Está aqui, na mão de Deus. Agora, tem uma aplicação muito mais gostosa para a gente também. Essa já encosta na gente, nos toca o relacionamento. Se o pastor Fábio está bem, todo mundo fica bem. Se o pastor Fábio está chué, está triste, o rebanho vai sentir. Então, ele está guardado na mão de Deus. Mas a segunda aplicação é que ele fala que conserva na mão direita os pastores. Aí ele diz, mas caminha no meio do rebanho. Então, não só essa proteção de Deus, mas a presença do próprio Senhor Jesus. A presença de Deus. Imagina o próprio Senhor Jesus pedindo licença aí agora para ele entrar entre as suas pernas e passar e sentar no banco aí do seu lado. Só um minutinho aqui, licença. Ele está entrando aí no corredor do seu lado. Ele vai se sentar do seu lado. A presença do Senhor Jesus ela é real. Estamos vendo o Senhor Jesus? Ele está aqui? Eu creio na palavra. Eu não caminho por vistas. Eu caminho por fé. Se a palavra diz que o próprio Senhor Jesus caminha na igreja, ele está aqui, queridos. Ele está aqui. Ele está aqui. E se a presença dele está nesse lugar, também tem 300 aplicações. Porque se ele está aqui, é pão demais, mas também é tenso demais, não é? Porque uma coisa é o testemunho de um acontecimento bom ou ruim de alguém que, se for testemunhar, ele tem que dizer ou o juiz perguntaria ou alguém perguntaria você estava lá. O Senhor Jesus está. Então, se esse primeiro ponto que a gente está pensando aqui é uma prescrição, é uma percepção como que ele enxerga a nossa igreja, ele deveria estar aqui. porque como que ele vai dar testemunho da igreja que ele não está presente? Pois o texto diz que ele está. Ele caminha no meio dessa igreja. Igreja não é esse prédio aqui. Igreja sou eu e você. As pessoas são a igreja. A gente já conversou sobre isso aqui em outras temporadas. A igreja somos nós. Então, ele caminha no meio de nós. Ele tem autoridade para falar? Ele tem uma percepção real? Ele está lá no fundo? Ele está longe do evento? Ah, estava presente, mas eu estava lá atrás. Eu não vi, não. Ele caminha no meio da igreja. Ele está perto de mim e de você. Pode alguém que está presente no evento e estava na cena do crime dar um testemunho fiel ou não? Esse, então, que faz essa, que dá essa percepção, ele está pertinho de mim e de você, ele caminha no meio da igreja, então ele tem toda a autoridade para falar. Mas espere, essa presença dele, para que a gente também não fique assustado, não é uma presença, o Senhor Jesus, pelo próprio jeito que ele se apresenta em toda a escritura, ele não é um inspetor que está andando no meio da gente e está rodeando um carro como um policial procurando defeito para te multar. Ele não está olhando sua lanterna, não, ele não está, e o documento? Está tudo em dia? PVA está pago? Ele não é um inspetor, esse não é o jeito de Deus. À medida que a gente vai lendo as escrituras, esse não é o jeito do nosso Senhor Jesus, mas ele é um agricultor, ele é mais um jardineiro, que ele nos vê e ele tem cuidado por mim, a presença dele é de quem ama, é de quem cuida, é de podar uma erva daninha, é isso que ele está fazendo aqui hoje. Então, ele nos amando, a sua presença é doce, é de cuidado, toda poda que ele faz é um corte, a poda é um corte, é uma facada, é uma tesourada, para o bem, para o bem, então ele arranca uma erva daninha e é isso que ele faz aqui, ao caminhar no meio da IPG2, ele está cuidando da IPG2, ele não está te apontando, acusador é a vaga de outro, essa vaga tem dono, é o acusador, que a gente sabe quem é, o Senhor Jesus não, ele é salvador, ele é redentor, então ele caminha no meio da igreja desse jeito. Pensando então nessa percepção que o Senhor Jesus faz, estando presente, cuidando de mim e de vocês, ele começa a dizer, eu conheço as tuas obras, eu conheço as tuas obras. e como a gente comentou aqui, ser conhecido pelo Senhor Jesus é constrangedor, é constrangedor, e ele fala, eu te conheço, eu te conheço, eu sei quem é você, no detalhe, e ao conhecer, ele faz, a fala dele, eu dividi em duas partes, essa percepção dele, ao dizer que nos conhece, no detalhe, ele tem palmas e tem palmadas, porque a gente nota ele falando elogios, e também puxões de orelha, então aqui ele divide a fala dele, essa percepção da IPG2, ele divide nesses dois blocos, tem palmas e tem palmadas. Me chamou muito a atenção, ele dizendo no começo, o próprio Senhor Jesus dizendo a mim e para vocês, eu conheço as tuas obras, porque na verdade, ser conhecido pelo Senhor Jesus, já seria muito legal, é um conforto e uma paz, saber que você não está longe da atenção dele, mas para mim, já é um elogio, ele dizer, conheço as tuas obras, porque tem gente aqui, que nem obras tem, então só dele falar, eu conheço as tuas obras, sinal que tem obras sendo feitas, eu te pergunto, você tem obras? o que pode ser que essa parte, esse texto, ele foi elogio para Éfeso, mas para você não seja, é uma exortação, é uma confrontação, porque se você não tem obras, esse texto é um texto geral, mas ele é individual, é para você, você tem obras, quando ele fala, eu conheço as tuas obras, quais são as suas? Você tem obras? Para ele falar, eu conheço? então ser conhecido, já é uma bênção, a gente não está longe da atenção do Senhor Jesus, mas ele diz, eu conheço o que você faz, mas você faz alguma coisa? De repente você não está nem fazendo nada, então esse texto para você, ele não é palmas, ele não é elogio, ele é uma exortação, para você, e aí ele vai dizendo o que que ele elogia nessa igreja, conheço as tuas obras, versinho 2 e 3, conheço as tuas obras, tanto o teu labor, como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer, o 6 também ele diz, tens contudo a teu favor, que odeia as obras dos nicolaitas, as quais eu também odeio, então ele tem aqui o que eu estou chamando de palmas, os elogios que ele faz à igrejinha de Éfeso, ele fala, igreja, vocês estão arrasando, eu dividi aqui em três blocos também, a atividade, a assiduidade, a fidelidade, a atividade porque eu conheço as tuas obras, vocês trabalham mesmo, e o teu labor, vocês suam a camisa, testa molhada, vocês correm atrás do prejuízo, vocês trabalham bastante, uma atividade brutal, então ele elogia, uma igreja ativa, uma igreja que trabalhava, nós somos assim? Talvez em bloco, a gente possa dizer que sim, mas você individualmente, é, o teu labor, as tuas obras, o teu trabalho, aí fora as obras, ele elogia essa perseverança, que eu batizei aqui de assiduidade, porque ele diz, e depois ele reitera no versinho 3, essa perseverança da igreja, uma igreja que não parava de fazer, porque há igrejas, e há irmãos e irmãs, que começam bem, mas param, já fui, não sei o que, da SAF, já fui, já distribuí sopão, ah, quando eu era novo, eu evangelizava no hospital, no sábado, e agora? Então começou, mas parou, imagine você o dia que o sol desanimar de ser quente, parei de iluminar, cansei de ser sol, imagina a terra, enjoar de rodar, ah, vou parar de rodar, o mar, parar de, como é que fala, marejar, não é, mas aqui a gente cria, neologismos, não é para parar, a atividade, vamos trabalhar, e vamos trabalhar até o final, irmão, faz alguma coisa, se você foi ficando velhinho, o texto está falando para você, você está vivo aqui, hoje ouvindo o texto, faz alguma coisa, o que que novo faz, novo vem aqui na frente, novo escuta uma aulinha ali, novo dá testemunho na escola, e fala, mas lá em casa a gente ora, a criancinha dá o testemunho dela, na estatura dela, e o velho, o que que faz, faz alguma coisa, seja um velho crente, você que vai me dizer, o que que seu reumatismo, te habilita a fazer, até aqui eu dou conta, mas faz, fala com o porteiro, fala com a vizinha, faz alguma coisa, e continua fazendo, até acabar, essa igrejinha foi elogiada, não só pela atividade, mas por essa perseverança, essa acididade, ela não parava de trabalhar, ela não parava de ser igreja, eu e você, a gente parou, começou o ano, a gente tem projetos, da igreja, o seu projeto pessoal, de fazer alguma coisa diferente, essa igrejinha, ela foi elogiada, por essa acididade, essa perseverança, e na fidelidade, eu fiz um blocão, porque essa igrejinha, eles eram crentes, meio que bereanos, eles não se deixavam seduzir, diz aqui que, uma turma falava, querendo se dizer apóstolo, eles falavam, não, 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 vocês não são apóstolos, não são, não são, então há pá de gente falando que é apóstolo, aí hoje, não, 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 apóstolo é quem viu o Cristo ressurreto, então se o Valdomiro é apóstolo, ele tem quantos anos? Porque apóstolos são os que viram o Cristo ressurreto, quem então vinha, com conversas, falando que agora, os tempos mudaram, um colega seu de trabalho, um crente diferente, falando assim, não, mas mudou Carlitos, agora os tempos são outros, essa igreja de Éfeso, que eu não sei se esse elogio é para você, eles conheciam Bíblia, é suficiente para falar assim, não, 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 isso aqui continua sendo Bíblia papai, está tranquilo aqui, é isso aqui que eu creio, está escrito é isso aqui, julgo desigual, está escrito aqui, não pode, não mentira, não mentir, não existe mentira branca, mentira não tem cor, mentira tem nome, pecado, essa igrejinha, ela era firme aqui, então a fidelidade deles, não tinha imoralidade, porque tem aí uma zona cinza, para explicar os nicolaitas, mas para mim é simples o que o texto diz, se Jesus não estava de bem com os nicolaitas, eles também não, não me importa o que era, mas tem uma linha de raciocínio que diz, que era um povo meio imoral, então essa igreja era santa, a fidelidade também nessa santidade, e eu e você, nós somos? O que que os nossos olhos andam vendo? O que que o coração das mulheres, que talvez não estão sendo tão amadas, ou tão cuidadas em casa, estão se deixando levar, pelos galanteios do colega de trabalho, essa igreja aqui, ela não tinha negócio com o Nicolaita, com imoralidade, essa igreja aqui, ela era fiel, essa igreja aqui, a fidelidade dela, era inclusive, quando a coisa pegava, porque diz aqui o texto, que ela suportou, e não esmureceu, nos sofrimentos, quando a gente sofre, a gente desanima de Deus, é mais difícil demais, esse negócio de ser crente, e nada acontece para mim, eu estou fazendo a obra, eu fiz o meu mini testemunho, mais fresquinho, minha memória não é tão boa, que foi os sofrimentos alguns, que eu enfrento, e eu já tive uma fala dessa com Deus, eu falei, Deus, eu sou missionário, estou viajando o planeta todo aqui, e tentando fazer a tua obra, e o raio socai na minha cabeça, o que que está acontecendo? Conversa mole, Carlitos, vira homem, homem de Deus, ser pois homem, é para suportar, e é para ficar feliz, tem por privilégio, passar por tribulações, em nome de Jesus, glória a Deus, essa igrejinha aqui, ela era assim, fidelidade no sofrimento, quando você sofre, você está crente, eu estou chato aqui, queridos, que podia o elogio, eu ficar aqui dengando a gente, e falar, essa elogia é para a gente também, a igrejinha do glória a dois, ela é fiel, ela é trabalhadora, mas eu acho que isso aqui, será que não descreve isso aqui? Para mim foi só espetado, eu dividi em palmas e palmadas, porque o texto está falando, Jesus está elogiando, mas para mim foi só palmadas, estou abrindo o coração, eu não faço nada disso aqui, eu não tenho nada disso aqui, então eu não tive coragem de pregar para vocês, só a delícia, então eu fiz do elogio, palmada também, foi mal, então aqui tem essa percepção do Senhor Jesus, falando essas coisas, mas se as palmas, não são para você, as palmadas com certeza são, a palmada aqui com certeza é, que é quando a gente chega no versinho 4, Apocalipse 2,4, que é quando então ele para de elogiar, a igreja, e ele fala, tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor, queridos, aqui também, é tenso porque, provavelmente você, já pecador como eu, já esteve de mal de alguém, você não gosta daquela pessoa, você é contra aquela pessoa, ela não te desce, é difícil, tratar e conviver com ela, tem gente que é tenso, agora aqui, é tenso, porque quem que está, falando que tem alguma coisa contra você, é complicado, porque se fosse alguém de mal de você, se tem alguém de mal de mim, que pouco me importa, eu não estou nem aí, certa vez o meu pastor Fábio, que gente comentando alguma coisa, do Ministério da Vida, do testemunho do pastor Hernandes, alguém veio falar alguma coisa, que ele fez, aí falou assim, pastor, falaram do senhor, ele falou assim, filho, se eu for preocupar, com o que estão falando de mim, eu não trabalho, eu estou pregando o evangelho, vamos para frente, ou seja, ele não se importa, com aquela pessoa, que está contra ele, porque essa pessoa, é terceira pessoa, depois de ninguém, não importa, agora, quando você tem quem, contra você, tem o porém contra ti, quem que está falando, é o senhor Jesus, aí é tenso Brasil, aí é tenso, porque não é um Zé Ninguém, que tem alguma coisa contra você, você saber, que tem uma fulana do trabalho, que não gosta de você, e está de mal, Belém, Belém, o problema é dela, sigo trabalhando, agora, o próprio senhor Jesus, de mal de você, aí é tenso, então, aqui, o próprio senhor Jesus fala, eu tenho, porém, contra você, rapaz, Jesus está bravo comigo, então, tem um peso maior, tem que ter uma tensão maior, é quando a voz do pai, fala o nome completo, Carlos Henrique Ferreira Borja, é tenso, é chinelada mesmo, não tem conversa, então, ele fala, tenho, porém, contra ti, aí, não só quem que está falando, mas o que ele está falando, porque ele fala, abandonaste o teu primeiro amor, horrível coisa, é cair nas mãos do Deus vivo, diz Hebreus 10, 31, e o que ele está dizendo, você, parou de me amar, você não está mais com aquele primeiro amor, você abandonou o seu primeiro amor, o que que aconteceu, imagina, eu, no dia dos namorados desse ano, comprar um buquê de flores, levar para a minha Fernandinha, e falar assim, ela vai falar assim, obrigado, você comprou para mim, e eu dizer assim, eu comprei porque eu tinha que comprar, hoje é dia dos namorados, e a função é comprar flor e entregar, perdeu o motivo dela receber a flor, não perdeu, eu estou fazendo por obrigação, nesse dia, minha função é comprar flores e te entregar, é por isso que eu trouxe para você, então eu estou fazendo, deu flores, deu flores, no dia certo, no dia certo, dia dos namorados, dia dos namorados, mas cadê o amor? Não tem, aqui o nosso Senhor Jesus está falando isso, vocês são crentes, nós estamos casados, o noivo está falando com a noiva, meu bem, está tudo bem, como na ilustração que eu fiz no começo, a gente está casado, você é uma esposa boa, eu estou te elogiando aqui a sua perseverança, você trabalha, você cuida da casa, você cuida dos nossos filhos, você vai, como de provérbios, trabalha fora, vem, está tudo beleza, só que você parou de me amar, então aqui a conversa é essa, a gente até está fazendo, mas e o coração, aonde que está? E esse jeito de Deus, quando Ele fala, eu conheço as tuas obras, Ele é o único que pode dizer isso, porque Ele conhece as nossas motivações, não tem lugar que Ele não enxergue, porque Deus vê o coração, então se você vem ao culto, se você ora, se você contribui, você faz tudo, mas o seu coração não está aqui, Ele está falando, eu estou ouvindo, você não está me amando mais, o que aconteceu? Que você não me ama mais, por fora, me lembro os fariseus, por fora está tudo bem, uma taça de cristal, por dentro, um penico, um perdão da força da expressão, um sepulcro, um sepulcro, por dentro, morte, mau cheiro, então aqui, Deus, o Senhor Jesus fala isso com a gente, eu me lembrei da passagem de 1 Coríntios 13, mostrando o quanto não adianta a gente fazer tudo, mas não amar, diz assim, lá em 1 Coríntios 13, 1 a 3, vocês vão se lembrar, eu vou ler para vocês, Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que não retine, ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios, e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei, e ainda que eu distribua todos os meus bens, entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso aproveitará, não é tenso? A gente não pode então estar fazendo um monte de coisa, parecendo crente, mas a gente já não está amando mais o Senhor Jesus? Como que é o quente do seu coração pelo Senhor Jesus? Está quente ainda? Eu comecei dizendo que eu estou pregando no meu funeral, é como se eu estivesse pregando no próprio funeral, então eu estou falando de dentro do meu coração, e a palavra de Deus nos constrange, vocês abandonaram o primeiro amor de vocês, o que aconteceu? Veja que engraçado, se a gente pega a carta de Paulo a essa igreja de Éfeso, ele elogia a igreja de Éfeso por causa do amor deles, o amor que vocês têm entre os santos, está escrito lá no comecinho, em algum versinho, o próprio Paulo elogia essa igreja que outrora foi conhecida por ter amor, por isso que está falando aqui, abandonar, quem abandonou deixou em algum lugar, não é que não existe, tem amor, mas você abandonou aquele quente, aquele primeiro amor, você abandonou ele em algum lugar, essa igreja, quando Paulo escreveu para ela, ele fala vocês, ele faz lá alguns elogios também, ele fala o amor de vocês, a fé de vocês, se eu não me engano ele fala, a perseverança, ele fala o amor de vocês, entre os santos, entre vocês, veja que interessante, esse João, o apóstolo que estava na ilha sozinho, ele foi pastor dessa igreja de Éfeso, qual que é uma característica de João? Nas coisas que ele escreveu, a gente conhece a pessoa, pelas obras, pelo jeito, a gente pode conhecer um pouco da pessoa, o que tanto que a gente conhece João? Através dos escritos dele, dá para saber mais ou menos como é que ele era, o que que João escreveu? Ele escreveu o Evangelho de João, ele escreveu as três epístolas, e aqui agora o Apocalipse, no Evangelho de João, e nas três epístolas dele, o que que a gente nota, que é o tema de João, se não o amor? Então esse João, ele era um pastor amoroso, via ser um pastor amoroso, via abraçar, via beijar, via ser um cara com um coração quente, ele foi pastor da igreja de Éfeso, então Paulo escreve uma cartinha para Éfeso, dizendo que eles eram amorosos, esse pastor João, antes de ir para a jaula, pastorou essa igreja, então deveria do púlpito fluir, uma vibração de amor, um negócio que contagiava o rebanho, mas agora, não é então Paulo que escreve, não é João que escreve, mas o próprio Senhor Jesus escreve e falou, cadê o amor? Onde vocês foram me colocar, esse primeiro amor de vocês? O que que aconteceu, que vocês abandonaram, esse primeiro amor? Essa mudança queridos, que a gente, e vocês sabem disso, quando a gente deixa o primeiro amor, a gente não deixa de uma vez, não é da noite para o dia, pô, parei de amar, não amo mais, isso vai acontecendo aos poucos, é como, eu vi numa palestra do, James Smith, que escreveu aquele livro, você é aquilo que você ama, você é aquilo que você ama, ele dá um exemplo lá, como se fosse de uma bússola, que uma bússola, então ela gira 360 graus, e ela aponta para o lugar, onde você tem que ir, o norte, e se, na verdade, na nossa caminhada como crentes, não é de uma vez, que a gente deixa o primeiro amor, mas numa caminhada, longa, como a minha vida e a sua vida, se você alterar dois graus, que seja, no começo, não parece nada, então você começa a racionalizar, ou a liberar, ou parar de praticar, ou ter um grau de amor, que na hora, não parece tanto assim, você vai falando, ah, não vou nesse culto aqui não, ah, não vou fazer isso não, ah, hoje eu vou pular essa oração, ah, hoje, aí você vai deixando, poucos graus, dois graus, só que na caminhada, quando você vai ver, você está bem distante, de onde você deveria estar, é nessa hora, que o Senhor Jesus está te chamando aqui, bom dia, IPG2, tudo bem? Tenho alguns elogios para vocês, parabéns, vocês trabalham, vocês são fiéis, vocês são perseverantes, assíduos, muito legal, mas vocês abandonaram, o primeiro amor de vocês, cadê o primeiro amor? Onde é que vocês deixaram ele cair? Vamos buscar? Então, sutilmente, a gente vai, se afastando, dessa, desse elogio, que a gente deveria ter, que é ter, esse primeiro amor, tudo bem até aqui, queridos? Podemos ir mais um pedacinho? Então, a gente passou aqui por essa, essa percepção do Senhor Jesus, da IPG2, do meu e do seu coração, a igreja somos nós, aí a gente chega nessa prescrição, que também é muito legal, muito legal, muito legal, por quê? A prescrição está no Apocalipse 2,5, ele fala, a solução, o caminho de solução, lembra-te, pois, nós vamos ler, mas o que eu queria comentar com vocês, por que é muito legal? Porque, o Senhor Jesus, ele poderia vir, como talvez um médico, que encontra com você, olhos nos olhos, e ele diz assim, é câncer, deu metástase, é fatal, tic, tac, poucos dias, vai acabar, não tem solução, então ele dá a notícia, que é bom a gente ter a notícia, para saber pelo menos, e ele fala, só que é fatal, não tem solução, não tem tratamento, não tem o que fazer, te comeu inteiro o câncer por dentro, não tem o que fazer, então não teria solução, veja o quanto é uma delícia, isso aqui, porque há solução querido, dá para recomeçar, se eu pudesse dar um título, para essa mensagem, seria, é possível recomeçar, é possível recomeçar, ele não vem e dá o BO, o boletim de ocorrência, o caos, a notícia, o veredito, fala, acabou, não tem jeito, ele tem uma percepção, do meu e do seu coração, como é que está, a minha e a sua vida, mas glória a Deus, há uma solução, e ele vai dizer, tem tratamento, eu vou prescrever para você, o tratamento, escuta aí, tem jeito, fica tranquilo, mas está muito sujo o meu coração, o caos está muito grande, nem os elogios eram para mim, papai do céu, fica tranquilo, tem tratamento, eu vou te falar, espera aí que eu vou escrever aqui, e com letra bonita, porque Deus não tem letra de médico, aí a Bíblia, que não deixa mentir, ele vai e começa a prescrever, o que você vai tomar, três vezes ao dia, o que você vai deixar de comer, o que você vai passar a comer, porque o que ele elogiou aqui, já é a prescrição do que devemos fazer, e o que ele não elogiou, é o que a gente tem que buscar, então ele começa a dizer, trabalhe, seja sido, seja fiel, os elogios de Éfeso agora, tem que ser, para mim, para você, nessa nova vida, e ele começa a prescrever, e aqui o coração da prescrição dele, ele diz, aí na sua Bíblia, você pode seguir, Apocalipse 2, 5, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e volta, a prática das primeiras obras, e aí ele segue, se não venho a ti, e moverei do seu lugar, o teu candeeiro, caso não, caso não, te arrependas, então aqui, a solução, glória a Deus, a mim, a você, não está tudo acabado, esse domingo pode ser diferente, 2020 pode ser diferente, você não precisa ficar perdendo, para esse pecado insistente seu, tem solução, creia, não creia no seu coração, e creia na palavra, tem solução, nós vamos buscar, esse primeiro amor, como, aí ele fala para a gente lembrar, para a gente arrepender, e para a gente praticar, o lembrar, é como se fosse o que a gente comentou, aqui, um pouquinho, e, quando acontece, são eventos marcantes, o meu Luca, que está por aí, milagrinho, eu estou, eu estou vivendo isso agora, se, ele fala, bah, a turma fala, falou papai, anota aí, 12 de 1 de janeiro de 2020, ele falou a primeira palavra, papai, anota, falou, se ele aponta um branquinho na gingiva, o primeiro dente, o primeiro dente, olha lá, e vai tentar pegar a boca do menino, e ele, não é, chora, não quer mostrar dente, não é, se ele, com a perna genlatinosa ali, começa a andar, eu falo, andou, anota, 15 de 1, andou, andou, começou a andar, não é assim, então, os primeiros eventos, marcam a gente, e eu te pergunto, quando foi o seu primeiro beijo? Como foi que você conheceu o seu namorado? A sua namorada? Me lembra como é que foi? Várias vezes, várias vezes, pastor, que eu vou aconselhar casais em crise, relacionamentos em crise, eu tenho uma estratégia que ficou pública aqui agora, se um dia a gente conversar aí, por algum motivo, você vai saber que eu vou fazer isso, tentando ser bíblico, eu falo para ele ou para ela, como é que você conheceu ela? Aí ele vai lembrar, eu trabalhava no BRB, eu trabalhava com seguros, dentro de uma sala de vidro, e eu estava lá trabalhando, tentando ganhar meu dinheirinho, lutando para ver se eu acertava na vida, de repente ela entrou, de lá para cá, na agência, contra a luz, e aquele vidro, na minha cabeça, eu ouvi uma música que só eu escutava, e ela veio vindo, o cinto dela, combinava com a sandália dela, que combinava com a bolsa dela, o cabelo dela, tinha um ondulado que eu nunca vi, ela passou por mim, e não sorriu, mas deu língua, desde então, eu passei a chamá-la no meu coração, de linguinha, a gente começou a conversar, quando a gente se encontrava na agência, e depois a gente trocava e-mails dentro da agência, porque eu tenho que trabalhar, e não posso ficar na sala dela, então pelo e-mail a gente conversava, a gente ficou amigo, eu dividia o kibe, que a minha mãe fazia com ela, quando a gente almoçava na agência, a gente começou a conversar, a amizade, foi ficando mais forte, eu chamei ela para tomar sorvete, no Bruniza, lá no Sudoka, no Sudoeste, essa história é a minha história, vocês já notaram, eu estou fazendo o que? eu estou lembrando, quando eu pergunto isso para as pessoas, eles vão me contando, foi na faculdade, foi debaixo do bloco, foi quando eu fui transferida, foi quando eu fui transferido, e eu pergunto tudo, eu pergunto mesmo, quase tudo, eu falo, beijou? como é que foi o primeiro beijo? as meninas começam a namorar, aqui eu pergunto, beija bem o cara? a vida não tem beijo? ósculo santo Brasil, nós estamos juntos aqui, então, esse caminho, que Deus te convida e me convida, é, existiu um primeiro amor, no meu e no seu coração, para aqueles que são do Senhor Jesus, lembra, no nosso caso, que é um relacionamento de amor, com Deus, me conta da sua conversão, é outra coisa que eu sempre faço, com missionários e com amigos, porque eu quero saber, o dia que o relacionamento de amor, com Deus começou, eu pergunto, como é que você converteu, cara? como é que Deus te achou? as pessoas vão me contar, rapaz, eu estava perdidaço, lembra? me conta da sua conversão, como é que você se converteu? ah, eu nasci crente, não nasceu crente, não, minha família sempre foi crente, terceira geração de presbitex, não, isso aí nunca salvou ninguém, ser presbitex, está até atrapalhando, como que você se converteu, quando que deu um quente no coração, que virou a chave, você falou, nossa, você passa a notar que o que você fazia era pecado, a pessoa vai lembrando, vai me contando, me conta a sua história, eu estou louco para ouvir, se você quiser, estou falando aqui ao vivo e a coisa, se você quiser tomar um café, eu pago o café, só o café, e eu quero ouvir como é que você se converteu, porque é bom para mim ouvir a história de conversão, me mantém quente, então eu quero saber a sua história, me diz, como é que foi a sua, lembra, como é que foi o primeiro beijo do Senhor Jesus em você, que hora que ele entrou, que você falou assim, uau, isso tudo é o Senhor Jesus, e eu vivia sem ele, lembrar, é o primeiro caminho do remedinho que Deus está dando para mim, para vocês, lembra queridos, como é que foi, no começo, o que você fazia, naqueles primeiros dias, como é que era isso, aí ele diz, a segunda prescrição, depois de lembrar, é a de arrepender, e o jeitinho que está escrito no verso, ele fala assim, lembra da onde caíste, caiu, cair é você estar em uma altura, e você perde aquela estatura, você pode cair da própria altura, trupe sai cair, você pode cair de algum lugar alto, então cair é você mudar o nível, você está em outro nível, então aqui o arrepender é, não há arrependimento, se não há culpa, se você não acha que fez nada errado, você não vai arrepender, então nessa lembrança, se você fizer o caminho de volta, aonde que caiu, alguma coisa, você tem que fazer o caminho de volta, e começar agora, com olhos bem clínicos, bem detalhistas, encontrar o que foi acontecendo, que te fez cair, tinha uma pedra no meio do caminho, foi o mundo, foi o satanás, alguém chamou sua atenção, e tirou sua atenção, ou é o seu próprio coração, desatento, que não viu, o que estava ali até sinalizado, e você tropeçou, você precisa arrepender, foi eu que não vi, tinha um sinal, dizendo, piso escorregadio, ou eu não estava atento, que tinham vozes, me chamando, eu devia olhar para Cristo, e ouvir sua voz de Cristo, e satanás me seduziu, ou foi o mundo, que estava tudo colorido demais, e começou a me seduzir, então você vai fazer o caminho de volta, mas é preciso arrepender, o que é arrepender? se você não achar, que você fez nada errado, você não arrepende, a gente só arrepende de erro, que a gente cometeu, é você voltar atrás e pensar, se eu pudesse voltar no tempo, eu não teria feito isso, ou eu não faria desse jeito, eu fiz errado, eu tenho aqui, a minha coleção, de arrependimento, que eu poderia compartilhar com vocês, jeito que eu falei, com a Nanda, aconselhamentos que eu fiz, formas que eu fiz, eu errei várias vezes, e sigo errando, infelizmente, mas é preciso a gente reconhecer, que tem erro, não é do seu jeito, você não está sempre certa, então você é pecadora, só vai arrepender, quem reconhece erro, se você está muito soberba, muito cheio de si, você não vai se arrepender, baixa essa cabeça sua, você não é a última Coca-Cola do deserto, tem erro aí sim, só você que é bom, tudo que você fala é o certo, o seu jeito de pregar é o melhor, o seu jeito de ensinar é o melhor, o seu jeito de limpar a cozinha é o melhor, é você que lava a louça certo, só tem um jeito, é o seu, se arrepende, o que você está fazendo de errado, é a segunda prescrição, nesse caminho que a gente lembra, de volta, aonde a gente deixou cair, o primeiro amor, é lembrar, e se arrepender, mudando a rota, agora nós vamos fazer diferente, e aí ele termina, dizendo, nessa prescrição, para a gente praticar, as primeiras obras, ele manda fazer, engraçado que a gente está falando de amor, Jesus está dizendo que nosso primeiro amor esfriou, e aí no final da prescrição dele, ele fala para a gente praticar, as primeiras coisas, lembra-te, pôs de onde caíste, arrepende, e volta à prática das primeiras obras, porque o amor, ele, ele, é difícil explicar, porque é um sentimento, mas você percebe, que a pessoa ama, pelo jeito que ela age, ontem a Nanda estava assistindo, um filme, em francês, para afiar o francês dela lá, e eu estava com o olho no filme, e no resumo aqui da mensagem, meditando a mensagem, tentando ser marido, perto dela, estou com você aqui, meu bem, está uma extensa, estudando o texto aqui, um olho no gato, um olho no peixe aqui, e aí, o filme, esse filme mostrava um pai, que a casa dele, ele sobrou uma filha lá para ele cuidar, a casa dele, estava toda decorada, parecendo um lugar de criança brincar, dessas de shopping, então ele mudou a casa dele, praticamente toda, porque sobrou aquela filha para ele, ele sozinho, cuidando dela, ele cuidava dela, se ele descia por uma escada, ela descia pelo escorregador, o esquema era feito para ela, então nas atitudes dele, você notava, que depois teve um juiz, que teve que dar uma causa, se a menina ficava com ele, ou com a mulher que sumiu, aí, as atitudes dele, mostravam o quanto ele amava aquela menina, então o jeito que Deus fala aqui, como é que a gente mostra esse amor, meu e seu por Deus, faz alguma coisa, é com prática, volta a prática das primeiras coisas, é um amor obediente, se a gente obedece a voz de Deus, no que ele prescreve, eu estou mostrando que eu amo de verdade, e o amor, é a apologética maior, diz a palavra de Deus, que quando as pessoas veem a gente, se elas enxergarem amor, elas falam, esse povo é diferente, tem alguma coisa neles aí, o que eu bato de um lado, ele dá a outra face, o que eu não peço emprestado, ele oferece, e ele não cobre, tem alguma coisa diferente, então o amor, é a apologética final, de nós, crentes, como que a gente faz isso, na prática, obedecendo, mesmo, que não tem que ser lógico, a despeito de ser, não tem que ser lógico, você tem que obedecer, eu me lembrei da história, de um missionário, que eu conversei, que se chama Latif, ele é paquistanês, é amigo do Rubinho, e da Mary, e ele paquistanês, criado no Paquistão, e a conversão dele, veio um pouco mais tarde, e o casamento lá no Paquistão, é arranjado, casamento arranjado, e eu fiquei curiosíssimo, eu pensei, eu escolhi a Nanda, a dedo, alguém escolheu, uma mulher para mim, tenso, estou fora, pensei na minha cabeça, tudo na minha cabeça, mas conversando bonitinho, com ele ali, eu falei, Latif, perguntador, demais, eu dou bom dia, cavalo mesmo, eu falei, Latif, me contem como é, essa história, rapaz, dos pais, escolher, uma mulher para você casar, e a mulher dele, estava junto, ele falou assim, Carlinhos, eu vou te contar, os meus pais, eles, desejaram me ter, me receberam, nas mãos de Deus, eu nasci naquele lar, toda a fralda minha, foi eles que limparam, toda a primeira refeição, que eu comi, foi eles que me deram, eles que me deram banho, eles que cuidaram de mim, eles que me criaram, a hora que eu caía, eles me levantavam, se eu me machucava, eles me curavam, eles cuidaram de mim, a vida toda, quem mais me ama na terra, abaixo do Senhor Jesus, são os meus pais, porque que na hora de casar, eu não confiaria, que a opinião deles, era melhor para mim, eu crie, eu obedeci, eles falaram, essa é uma mulher boa, para você casar, Latif, e ele casou com ela, e ela estava lá, crentes, e felizes, porque o amor, ele é demonstrado, por essa obediência, de você fazer, o que Deus manda, então aqui, o Senhor Jesus está falando, lembra de onde caiu, se arrepende, e volta a praticar, o que eu estou falando, faz o que eu estou mandando, ele manda a gente, não deixar de congregar, então o jeito, é estar aqui no quente, da igreja, é porque você está aqui, que a gente está ouvindo, essa palavra boa, que pode estar esquentando, o seu coração, é no meio da igreja, que a gente ora, uns pelos outros, então você se alegra, com os que se alegram, você chora, com os que choram, você traz um problema muito grande, aí seu irmãozinho aqui, começa a orar, pelo um câncer, na família dele, você fala, o meu problema ficou pequenininho, vamos orar pelo seu, tem pedido de oração? Não tenho, vamos orar pelo seu, então, quando a gente volta, a obedecer as primeiras coisas, vai funcionar, você vai demonstrando, que o seu amor, é um amor, obediente, faz o que ele está mandando, e normalmente as tarefas são básicas, não tem novidade, o que você fazia no começo? Eu fazia as cartinhas, lá para a Nanda, e eu dei uma vez para ela, flores de hora em hora, igual a Telecena, foi chegando o buquê de flor, lá no BRB, de hora em hora, neguim pirou, eu falei, se amou irmão, eu quero ela para mim, estava lutando, para conquistar, agora nunca mais dei flor, comprar flor, com amor, não é? o que você fazia no começo? Você evangelizava? Você não perdia uma oportunidade? Você estava em toda reuniãozinha de oração? Você queria estar em mais de um culto? Você vinha de manhã e voltava à noite? O que você fazia? Eu não sei o que você fazia, nos seus primeiros dias, aqui Jesus está falando, volta a fazer o que você fazia, o que você fazia? Nas primeiras coisas, para você demonstrar esse amor, como era no começo, tudo bem até aqui? Último pedacinho, a gente encerra? Estou falando demais hoje, foi mal, então a primeira é a percepção do Senhor Jesus, do meu e do seu coração, segundo foi a prescrição, glória a Deus, a solução, ele explicou para a gente aqui, o caminho, para a gente se reconciliar em amor com ele, e por último, a persuasão, o que ele dá uma palavra final aqui, que persuadir é você ser convencido por, não é? Eu falar assim, você tem que ir, porque está todo mundo te esperando, é aquela festa surpresa, que é tão surpresa, que o aniversariante não quer ir, e você vai persuadir a pessoa aí, não, você tem que ir, você vai, você tem que ir, vamos só passar lá rapidinho, porque a pessoa tem que ir, então você vai persuadir, aqui o Senhor Jesus termina, então, nos persuadindo, na segunda parte do versinho 5, Apocalipse 2, 5, e no verso 7, vamos ler juntos aí, eu vou ler o 5, vocês leem o 7, diz assim, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende, e volta a prática das primeiras obras, aí vem a persuasão, se não, venho a ti, e moverei do seu lugar, o teu candeeiro, caso não te arrependas, 7, todos vocês, então ele faz aqui, uma persuasão, como diz, negativa e positiva, a negativa, ele fala, se vocês, há solução, eu prescrevi aqui, se vocês, não se arrependerem, não tem motivo, você continuar sendo igreja, levanta desse banco, e some daqui, porque você está ocupando o lugar de alguém, que é crente de verdade, sai daqui, eu vou te tirar daqui, eu vou mover, a sua luz, o seu candeeiro, você não está iluminando, você não está salgando, não tem motivo, você está aqui, sai, vaza, perdão, é Deus, falando, eu vou mover, não tem motivo, então ele te persuasão, se você, eu estou te falando, que não está tudo bem, calma, tem solução, papai vai te ajudar, se você não obedecer, não tem motivo, você continuar aqui, eu vou mover você daqui, essa igreja de Éfeso, foi movida, é só ir lá, visitar, e você vê, não sobrou nada, nada, ela foi movida, eu não sei, se ela se arrependeu, pensando que a igreja, não são, as pessoas, pode ser que a persuasão, pode ter sido positiva, aqui eu estou, bem à vontade, dividindo com vocês, os meus pensamentos, e não uma teologia, agora se a igreja, não é pedra, e são as pessoas, é bem verdade, que a pedra, foi movida, não tem mais nada lá, mas a igreja, continuou, porque a carta está aqui, nós estamos aqui, e a igreja de Deus, está aí, então pode ser, essa segunda persuasão, não a negativa, porque se você não mudar, arranca daqui, não é perder salvação, não é perder salvação, quem é crente, é crente até o final, já teve essa aula aqui, em outras EVDs do passado, quando a gente passou aí, pelos pontos do calvinismo, não perde a salvação, é você perder, podemos dizer assim, essa comunhão, boa com Deus, você é ferramenta, que ele não te escolhe, porque se tem a ferramenta afiada, iluminada, eu vou preferir uma faca afiada, do que uma faca cega, se você não está iluminando, e eu estou te falando, que você está cego, e você não se amola, eu não vou te usar, eu vou pegar uma faca boa, e Deus vai continuar usando, a igreja dele, que é o corpo dele, agora o lado positivo, é que ele diz, agora se você, obedecer, e viveram felizes, para sempre, porque ele fala, aí você vai comigo, até o final, você venceu, você vai morar comigo, e nós vamos ficar juntinho, até o final, vai ter um dia, que eu te beijo, na glória, eu estou te esperando, coração, vem, faz isso aqui, que eu estou falando, que deu certo, esquentou o primeiro amor, de novo, começou, o seu 2020, e a gente se vê na glória, beijo, me liga, ele faz essas duas persuasões, a negativa, vai dar ruim, se você não me obedecer, mas, tem o meu braço, todo aberto aqui, para você, se você fizer certinho, você vai comer da árvore da vida, você está comigo, na glória, vem, vem, que tipo de resposta, vai ser, a minha, e a sua, a essa palavra, de Deus, hoje, só depende de mim, de vocês, queridos, só depende de mim, de vocês, esse texto, como o meu pastor falou, não pode ser banal, essa igreja de Éfeso, tem que ter um colorido diferente, nós temos que sair daqui hoje, falando assim, rapaz, Éfeso sou eu, alguma coisa aconteceu, a nossa apatia, a nossa letargia, Deus não pode falar para mim, para você assim, eu conheço, ao invés de dizer as tuas obras, ele dizer, eu conheço a tua apatia, eu conheço a tua sonolência, eu conheço a tua mornidão, não pode, depois desse encorajamento, que há solução, e que ele falou claramente aqui, o caminho de solução, a gente tem que pegar essa persuasão final aqui, e saber que vai dar tudo certo, até o final, amém queridos? Quero convidá-los para, aqueles que puderem ficar de pé, nós vamos fazer uma oração, e aí,